Navalhete durante a pandemia, qual navalhete tu tá usando? Hoje eu vim aqui dar uma dica de uma coisinha que eu acabei descobrindo meio que sem querer, muito bacana, um navalhete ó, que tem ó, toda a cabeça descartável. Então não é só a lâmina que é descartável, mas sim toda essa cabecinha dele. Então, vem no vídeo de hoje que eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Fala galera do canal Barbeiros de Sucesso, meu nome é Ayrton Alexander, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já vou pedindo que vocês se inscrevam no canal, dê um like no vídeo que é muito importante, dê um like no vídeo que isso me ajuda demais e comenta aqui embaixo o que tu achou do vídeo, beleza? Hoje eu quero falar sobre esse navalhetezinho aqui galera. O navalhete que a Mega me mandou, junto com as máquinas, quando ela me mandou as máquinas, que eu fiz o review, vem assim esse navalhete, eu não dei muita bola pra ele, deixei ele ali no cantinho, aí esses dias eu abri ele, porque eu não tava achando minhas lâminas, abri, ah vou usar ali que tem umas lâminas. E eu até não entendi o que que era, até que eu percebi o que que era. É um navalhete galera, que vem com ó, cabeças descartáveis, não é só a lâmina. Ele vem com a lâmina e a cabecinha, vem vários no kit e tu na hora que tu termina um cliente, tu tira aqui a cabeça inteira, ó, tirei essa cabecinha aqui, e tu pega a outra cabeça, ó, e coloca no lugar. E pronto. O kitzinho é bem bacana porque vem com duas navalhas, tá? Vem com um potezinho que tu pode descartar ali mesmo, mas eu recomendo usar o Skirt Pack mesmo, e vem com 100 dessas cabecinhas descartáveis aqui, por um valor bem legal. Então vamos pro, eu mostrando pra vocês ele de pertinho, pra vocês entenderem o que que é e como é que funciona de perto, beleza? Vamos ali. Então, gurizada, tô aqui com ele, ó, é nessa embalagem que vem, tá? Vem aqui dentro desse aqui, no caso já tinha aberto, porque a princípio eu não ia fazer vídeo sobre isso, porém depois que eu vi como é que é, achei muito interessante. Como é que funciona, galera? Aqui, ó, vem esse kitzinho aqui, ó, que tu compra. O que que acontece? Nele vem dois navalhetes, 100 lâminas descartáveis, e esse recipiente que tu pode colocar as lâminas que tu já usou dentro. Qual é a ideia desse navalhetes aqui, tá? Tu vem com dois deles. Qual é o objetivo dele? O que que eu acho muito interessante? Nesse navalhetes, o que que é descartável nele? Não é só a lâmina, tá? Então como vocês podem ver, ele não vem com a cabeça inteira da lâmina. Então o que acontece? Tu vem aqui, ó, ele vem com a cabeça inteira, é descartável. E isso é muito legal pra esses tempos que nós estamos vivendo hoje. Então vem 100 dessas daqui aqui dentro, ó, e tu ganha a cabecinha inteira de plástico, ela é descartável. Então o que acontece? Tu coloca aqui, ó, a cabeça de plástico aqui, ó, coloquei, pronto, não sai mais, ó, e eu quebro essa pontinha de plástico, essa pontinha aqui é a proteção pra não acontecer acidente. E aí essa pontinha aqui, eu tiro, e pronto, tô com a navalha prontinha. Tu monta muito rápido, e é bem mais prático até. Pra que que é isso aqui? Qual é a vantagem disso aqui? É um quesito da higiene por causa dos tempos que nós estamos vivendo. Então o que acontece? Tu vai falar pro teu cliente que tu vai colocar toda a cabecinha... Olha isso, fica estranho, né? Falar pro cliente, olha só, só vou colocar a cabecinha, tá tudo certo. Quem vai falar pro teu cliente? Vamos lá. Quem vai falar pro teu cliente? Ó, essa ponta aqui é descartável, tá? E aí tu vai lá e usa uma nova, ó, aí tu mostra pro teu cliente. Isso aqui funciona muito bem tu tendo que falar pro teu cliente. Tu vai lá e mostra, ó, amigão, tô colocando aqui, ó, uma nova frente todinha descartável, tá? Por causa do coronavírus a gente tá tomando esse cuidado a mais de não usar só a lâmina. Por quê? Porque dentro dessa, nessa região aqui se tu não faz a limpeza correta no teu navalete normal, fica ali algum tipo de impureza. Então dessa maneira tu passa um ar de mais limpeza pro teu cliente. Aí, então é necessário fazer isso? Pode ser um diferencial, beleza? Pode ser um diferencial pra tua barbearia. Coisas interessantes sobre esse produto que eu achei, justamente por lá, ele é mais rápido de tu trocar a ponta do que um navalete normal. Então tu tá lá no dia a dia, tu só puxa aqui, pega o outro, encaixa, pronto, tá montado. Então como vocês podem ver, leva muito poucos segundos, é muito prático. Tu tira aqui essa proteçãozinha, só não vou tirar aqui porque eu já tirei dessa aqui, mas esse plástico é bem fininho, ele sai muito fácil, ele sai tipo, tu mal tem que fazer força pra puxar, é muito rápido. E tu consegue ter um uso bem facilzinho desse navalete. Então pra tempos de pandemia, pros tempos que nós estamos vivendo agora, pode ser um diferencial caso tu acha interessante ter isso pro teu cliente, uma cabeça que sai todinha, e tu encaixa aqui uma nova, e pronto. E daí essa parte aqui sempre vai estar 100% limpa pro teu cliente. Pode ser um diferencial pra tua barbearia. Um ponto que eu tenho que falar muito importante sobre esse produto aqui, que é uma coisa muito importante. O navalete, ele é todo de plástico e também essa proteção aqui, obviamente, né? Porque se fosse de metal, imagina 100 desses daqui todo de metal, vai ter que custar 300 reais isso aqui, então não acabaria não compensando. Porém, ele é todo de plástico, então ele funciona muito bem pra quem gosta de navalete leve, beleza? Eu, como vocês já viram em vários vídeos, trabalho com navalete de plástico, eu gosto de navalete leve. Então pra mim funcionou extremamente bem, essa lâmina que tá aqui dentro corta muito bem e ela tá numa regulagem que eu gosto. Então corta extremamente bem, não tem pontas aqui, então isso dá uma segurança bacana. Eu gostei demais, tá? Porque eu gosto de navalete leve. Caso tu goste de navalete mais pesado, talvez tu não goste tanto. Tem essa observação que tem que ser dita, é um navalete leve porque ele é todo de plástico. E eu vou colocar ele aqui na balança pra vocês verem, ele montadinho quanto é que ele pesa, mas é muito leve mesmo, é pouquíssimas gramas, olha isso. Pesa 14 gramas, então é muito, muito leve. Agora aumentou 1 grama, essa minha balança aqui é uma delícia. Então, essas são as minhas observações sobre esse produto aqui que pode ser muito interessante pra passar um ar de mais limpeza dentro da tua barbearia. No desquizito de pandemia, tu ter um material que ele é mais descartável, toda essa ponta descartável, pode ser bem legal pro teus clientes. Claro que é totalmente opcional, tá? Por quê? Porque tu pode ter um enclave dentro da tua barbearia, tu pode usar o Barbicide pra submergir as tuas lâminas. Então, na verdade, na barbearia, eu conheci já barbeiro, vocês já viram um podcast sobre isso, que usam navalhas de verdade, que isso aqui seria um navalhete, né? Que usam navalha de lâmina fixa e que eles usam um Barbicide pra fazer submergir, pra poder te desinfetar o material. Então, existem várias maneiras. Aqui é mais uma opção, tá? Que pode te passar uma imagem bem bacana pro teu cliente. O que eu mais gostei, o que mais me deu ar positivo pra mim, claro que isso da limpeza, de tu trocar a ponta inteira, é algo muito positivo. Mas o que eu mais gostei é a velocidade pra trocar a ponta. Isso aqui foi o que eu mais gostei, é muito rápido no dia a dia e tu tá com isso aqui sempre limpo. Porque quem usa no dia a dia já sabe, tu vai tirando ali, tu vai raspando, fica espuma, fica creme aqui e quando vê isso aqui fica tudo cagado. Então, dessa maneira aqui tu não vai ter esse problema. Então, eu gostei muito, gostei demais desse produto aqui. Gostei bastante dessas lâminas descartáveis aqui desse navalhete. E o preço acaba também saindo bem em conta. A gente sabe que cada navalhete desse daqui de plástico custa na média de 10 a 15 reais um navalhete. Aqui tu vai comprar dois navalhetes com 100 lâminas com toda essa cabeça descartável aqui por R$ 49,90. Então, tu vai acabar comprando dois navalhetes mais 100 lâminas dessas aqui que vem todo esse kitzinho pronto. Vem nessa embalagem aqui que tu pode colocar as lâminas que tu tá, pode deixá-las aqui e depois descartando aqui as que tu já usou. Então, ah, usei essa aqui, já usei. Joga aqui dentro e vai fazendo essa troca. Então, tu pode usar até mesmo como descarte isso aqui e tu vai pagar R$ 49,90. Então, R$ 49,90 em 100 lâminas se não tivesse os navalhetes. Vamos descontar que cada navalhete aqui custasse R$ 10,00. Vamos descontar isso aqui, tá? Vamos fingir que tu pagasse R$ 49,90 somente nas lâminas. Custaria R$ 0,50 por cliente pra te ter esse cuidado a mais. Então, o custo é bem baixo, tá? O custo é bem baixo. Vai gastar R$ 0,50 por cliente a lâmina de muita qualidade e tu vai ter um diferencial a mais. Se tu levar em consideração que cada navalhetezinho aqui desse daqui custa R$ 10,00, né? Então, fica ainda mais barato se tu fosse considerar isso, R$ 0,30 por cliente. Então, vale bastante a pena pelo preço. Tô colocando o link na descrição pra vocês comprarem caso vocês tenham interesse nesse navalhete que tem a cabeça inteirinha descartável. Achei bem legal mesmo. Achei bem... Uma coisa diferente que eu não tinha visto. Eu recebi isso aqui aqui em casa. Não dei muita bola, né? Olhei pra ele e tal. O que isso aqui tem de mais? Usei, gostei demais. Lembrando, a lâmina que vem aqui dentro é uma lâmina de muito boa qualidade. Eu não sei dizer pra vocês qual é a lâmina, mas eu usei e funcionou extremamente bem. Gostei demais. Tô acostumado a usar lâminas da Bic, Barbex, essas marcas. Eu uso de todo tipo de lâmina e essa é uma lâmina de boa qualidade. Gostei bastante. Então, tá aprovado esse kit de navaletes aqui da Mega. Vou deixar o link da compra na descrição caso vocês achem que pra vocês faz sentido pra barbeiria de vocês ter esse cuidado a mais. Gostei bastante. Beleza? Não se esqueçam de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Barbeiro de Sucesso. Espero que tenham gostado dessa dica. Não esquece de comentar ali embaixo navalete descartável. Comenta ali embaixo navalete descartável que dessa maneira eu sei que vocês gostaram do conteúdo do vídeo de hoje. Beleza, gurizada? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!